MST envia duas toneladas de alimentos para Palestina, transportados em um avião da FAB. Vamos entender o que está acontecendo. Bom, segundo aqui o MSP, o governo brasileiro fretou um avião da FAB ao custo de 1 milhão e 400 mil para levar duas toneladas de alimentos que equivalem a 66 cestas básicas, que somaria em torno de 20 mil reais. Eu acho que é válido, eu acho que é ajuda humanitária, por que não gastar 1 milhão e 400 do dinheiro da população para levar 20 mil em cesta básica, 66 cesta básica. Vamos ouvir aqui o que a militante aqui do MSUT aqui falou aqui, vamos ouvir, vamos lá. Nós estamos aqui agora na base aérea do aeroporto de Barulhos, estamos enviando... Nós estamos aqui agora na base aérea do aeroporto de Barulhos, estamos enviando aqui as primeiras quilos de alimentação produzidas pelas famílias do Movimento Sem Terra em todo o Brasil para as famílias de Gaza, então aqui nós estamos doando leite, arroz, farinha de milho e açúcar para as famílias de Gaza, em especial para as crianças. As pessoas que não estão morrendo dos bombardeios estão sob profundo risco de morrer de fome, de falta de água potável, de falta de alimentação. Então agora... Eu quero saber como esses alimentos vão entrar lá, tá? Nesse momento o central para todo o povo brasileiro é exigir o cessar fogo e garantir a solidariedade a população de Gaza. Sempre do lado certo, né? A gente sabe que fala população de Gaza, mas na verdade não é bem a população que eles apoiam, né? O Ministério das Relações Exteriores trabalhou muito... Olha a politicagem, é o nosso dinheiro fazendo política. É garantir esse primeiro envio... Será que vai ficar inelegível? Vamos seguir enviando outras toneladas de alimento e a nossa meta é chegar a 100 toneladas, 100 mil quilos de alimento colados pelas famílias da reforma agrária para o povo de Gaza. Olha, eu acho interessante, né? Toda vez gastar 1 milhão e 400 para levar 20 mil em cestas básicas. Lembrando que quando você vê duas toneladas dá 66 cestas básicas. Vai ajudar muita gente lá. E aí temos essa aqui também, ó, quem iria desconfiar que o MST está doando alimentos para jamais, que está sendo transportado pela FAB? Olha, não tem como ter certeza, mas eu posso pelo menos imaginar, né? Aqui algumas fotos das cestas básicas. São tantas cestas básicas que elas estão aqui nesse... Nem chega a ser um caminhãozinho, né? Um furgãozinho. E deve ser regra do MST você ter barba de mendigo, né? Barba de mendigo você tem que ter. Esse aqui tem cara de playboy que está com algum peso na consciência e quer fingir que ajuda alguém. Bom, aí tem essas cestinhas aqui, mas aqui dá para ver todas as cestas. Olha lá, ó, salvou o povo. Salvou o povo de Gaza, com certeza. Aqui, ó. Já pensou gastar um milhão e quatrocentos mil para levar isso aqui para outro país? Olha lá quanta coisa, hein? Parabéns, vocês vão salvar todas as criancinhas. Aqui tem mais aqui, ó. Então é aquele negócio, né? É aquela politicagem. Politicagem. E aí a Gleises Hoffmans, Gleises Hoffmans, resolveu falar, né? Porque estão falando aí, gastou um milhão e quatrocentos, não é assim. Então vamos ler aqui o que ela falou. MST manda duas toneladas de comida para os civis na faixa de gás. E parte da mídia fala em propaganda. Olha, é rotineiro o MST fazer o que sabe fazer de melhor. Invadir terras? Isso eles fazem muito bem. Tem gente que compara o MST a um grupo terrorista. Bom, eu fui atrás da informação. Eu não gosto de mostrar só um lado. Eu sempre olho os dois lados, vejo quem está certo. Geralmente não é a esquerda. E eu trago a notícia aqui. Eu não quero jogar só para a torcida. Então eu fui atrás da informação. Gastar um milhão e quatrocentos para levar vinte mil em cesta básica? Isso realmente é um absurdo. Segundo informações não muito confiáveis, né? Mas temos que acreditar, do UOL. Então, era um avião que estava indo para lá para resgatar brasileiros. E como já estava indo, o MST aproveitou para fazer essa politicagem. Avião da FAB com doações do MST à faixa de gás pousa no Egito. Então vamos lá. O avião da Força Aérea Brasileira que decolou do Brasil com doações do MST de gás pousou no Egito. O que aconteceu? A aeronave brasileira pousou na capital egípcia às onze e meia no horário de Brasília. Agora o avião aguarda a liberação da fronteira para que os brasileiros em gás possam atravessar e embarcarem na aeronave de volta ao Brasil. O MST enviou duas toneladas, sessenta e seis cestas básicas de alimentos aos palês. A bordo da aeronave estavam mantimentos para assistência humanitária. E se isso aqui não é politicagem, o que seria? Pelo menos 30 brasileiros estão em gás aguardando a liberação de Israel. Porra, mas vamos lá. Para a passagem de refugiados. Pô, 30 brasileiros? Então tem 30 brasileiros lá. Olha, então aqui me pegou. Aqui me pegou. Não tinha lido. Aqui me pegou. Porque se tinha 30 brasileiros, não tem voo comercial de lá para cá? Não sei se está tendo, tá? Porque 1 milhão e 400, né? Bom, apesar que se fosse eu lá, eu ia querer que viesse um avião da FAB gastando quantos milhões fosse. Eu vou ser justo. Eu vou ser justo. Então parece que aproveitou que o avião já ia lá para resgatar, trazer os brasileiros de volta. E mandou aí, mas 66 cestas básicas. Vai falar que isso não é politicagem. Ou grupo mesquinho. Mas é tudo orgânico, gente. Tudo orgânico. O orgânico é mais caro. É até mais pesado. Por isso. Então, não vou ficar só com essa informação que pegaram 1 milhão e 400 para mandar 20 mil. Eu vou dar aqui, tá? Uma dúvida. Uma dúvida que realmente esse avião foi para lá para trazer mais 30 brasileiros. Mas, você sabe, né? Informação do UOL, MST, Glaze Hoffman. Então, é tudo meio esquisito. E eu quero trazer agora, de final, de final, uma outra notícia. Se liga nisso aqui. 86,9% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritas neste canal. Eu peço, por favor, para que você se inscreva no canal, tá? Deixa like, compartilha nos grupos. É muito importante você apoiar os canais que trazem um outro lado. Não só o que a mídia de esquerda traz. Senão, você vai ser enganado toda hora. Mas a notícia que eu quero realmente compartilhar com vocês é uma maldade, tá? É uma maldade. Maldade e Haddad tem tudo a ver, né? Por quê? Olha como essa mídia é podre. Olha porque é importante você apoiar canais de direita na internet. Porque senão você é enganado. Olha isso aqui, ó. Vamos pegar, ó. Na lacrei. Lacrei. O que que tá dizendo aqui? Vamos lá. Agora, presidente Molusco assina decreto que dobra os impostos em ar de fogo e munições. Olha, aí eles ficaram felizes, né? Vem esse texto aqui, ar e munições. Pô, é isso aí. Vi pra isso que eu fiz o L. Mas vamos entender direito aqui a notícia, ó. Imposto sobre produtos industrializados, IPI, que incide na venda de ar de fogo e munições, passa de 29,25% para 55% a partir de agora. Então, é o aumento do imposto, tá? No IPI. Então, colocaram até ele sorrindo aqui e uma pessoa segurando uma ar. Olha que bom. Eles estão passando isso como uma coisa boa, né? Porque eles colocaram aqui, né, arma de fogo, vai aumentar, tal. Agora, vamos passar à notícia correta. Vamos entender o que é o IPI. O que seria esse imposto? O imposto do IPI é um importante meio de arrecadação da esfera federal. Por meio desse tributo, os produtos fabricados em solo nacional devem pagar determinada alíquota de acordo com a natureza da atividade da empresa fabricante. Além disso, existem algumas exceções que não sofrem incidência no imposto. No entanto, a grande maioria dos itens fabricados no país deve pagar o tributo, encarecendo o custo de aquisição ao consumidor final. Esse imposto é só sobre armamento? Não sei, hein? Porque como subiu a alíquota, a alíquota incide, tá? Ele não está dizendo que a alíquota é só sobre esse produto. Ó, imposto de produto industrializado que incide na venda também, que ele também afeta a venda dessas coisas aqui, tá? Ele só afeta, mas se ele subiu esse imposto pra tudo, tudo que é fabricado neste país vai ficar mais caro. E é isso que ele quer. Você não pode comprar da China, você não vai conseguir comprar no Brasil, você vai virar um mendigo. Mas se você der sorte, aparece a mulher do personal pra você se dar bem. Por enquanto é isso. Não esquece de deixar o like, compartilhar os vídeos dos seus grupos e verificar a sua inscrição no canal. Fique com Deus e a gente se vê. Fui! Conectado! Fique com Deus e a gente se vê. Fique com Deus e a gente se vê. Fique com Deus e a gente se vê. Obrigado.